...honrados por tocar num lugar tão lindo e de saberes, por causa desses saberes que eu resolvi vendar esse momento como um dueto, que eu chamei de dueto acadêmico, pois durante meus estudos de composição, com inclusive o professor da minha mãe também, o professor Ralph, ele me ensinando nos livros de Schwenberg, e eu peguei alguns desses materiais e comecei a escrever, eu tinha que fazer alguma coisa com eles, então eu comecei a escrever, peguei alguns temas e comecei a desenvolver, e esse foi o primeiro que eu escrevi, quando a Débora me falou, eu falei, eu vou escrever alguma coisa para pessoas que também escrevem. Então, para vocês, dueto acadêmico número 1, Timóteo Stenzel. Obrigado. 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 Obrigado.